Falando sobre a situação das nossas ruas, gente e avenidas, qual é a sua opinião em relação às calçadas aqui em Três Lagoas? Algumas praticamente não existem, né? Outras ficam tomadas pelo lixo e outras estão totalmente irregulares, o que dificulta a acessibilidade para as pessoas, especialmente para quem tem alguma limitação. Mas o que é responsabilidade dos proprietários e o que é dever dos órgãos públicos? Existe uma padronização? O repórter Sidney Cardoso preparou uma reportagem para a gente explicando justamente sobre este assunto. Assim como as ruas e avenidas são fundamentais para a circulação de veículos, as calçadas também são essenciais para os pedestres transitarem. Porém, o que se observa é que elas não recebem a atenção que deveriam. Pelas ruas de Três Lagoas, a nossa equipe de reportagem encontrou esta família que, a poucos metros de onde estava, teve que caminhar pela rua porque o espaço destinado à calçada estava obstruído, com tijolos e areia. Para a dona de casa Eliana, muitas calçadas pelas ruas de Três Lagoas não estão em boas condições para caminhar, além dos riscos de acidentes. As calçadas, tem umas que estão meio ruins, tem muito entulho, muita sujeira, a gente tem que ir para a rua. Agora tem outras calçadas que estão melhores, dá para a gente andar, mas a gente tem que ir mais para a rua do que para a calçada. Aí fica ruim, fica ruim mesmo andar pela rua com criança ou sozinho mesmo, até tropicar e cair. A calçada é um direito previsto na Constituição Federal Brasileira. Mas será que as pessoas sabem o que é responsabilidade dos proprietários e o que compete às instituições públicas? Existe um padrão? A diretora de Planejamento Econômico e Controle Urbanístico, Cristiane Rocha, ressalta que a Lei Municipal nº 3.344, de 2017, determina que os proprietários dos imóveis devem manter seus espaços em pleno estado de conservação. E a Lei nº 2.418, de 2009, estabelece que é obrigatória a construção e manutenção de calçadas pelo dono do imóvel. A obrigatoriedade de construção de calçada, ela incide em toda via a partir do momento que ela recebe a guia de sarjeta e a pavimentação. Então, as vias que ainda não foram pavimentadas, que ainda são ruas de terra, essas não precisam fazer a calçada, até mesmo porque não tem como o morador ter a certeza de que largura vai ficar essa calçada, onde exatamente acaba, onde é o limite da calçada e o início da rua. Três Lagos possui mais de 123 mil habitantes e cerca de 49 mil residências. O Departamento de Fiscalização de Obras do município informou que a padronização das calçadas é um dos grandes desafios da cidade, o que requer uma mudança de cultura, conhecimento e planejamento. Neste ano, o Departamento de Fiscalizações de Obras do município já registrou mais de 6 mil processos de vistorias, além de mais de 100 multas para calçadas irregulares. A fiscalização não ocorre de forma individual. Caso contrário, mais de 90% dos imóveis de Três Lagoas receberiam notificações por calçadas irregulares. No entanto, o número de denúncias é baixo. Até o mês de julho, foram registradas apenas duas. As ocorrências são maiores sobre terrenos baldios sujos. A fiscalização acontece junto às vistorias realizadas pelos técnicos em obras de construção de imóveis. Quando há irregularidades, inclusive nas calçadas, o proprietário é notificado e recebe um prazo para adequá-las às regras. O engenheiro civil Vinícius Camargo explica como funciona o processo de construção de imóveis. Os técnicos, arquitetos e engenheiros precisam passar por processos junto à Prefeitura e ao Departamento de Infraestrutura e Obras. Todos os novos processos que é protocolado na Prefeitura, a pessoa vai construir uma casa, seja um projeto residencial ou comercial, já tem que ser contemplado o projeto da calçada, conforme o Código de Obras e Postura do município. É claro que alguns loteamentos, por ser muito antigo, que foi feito até antes do plano diretor, antes do Código de Obras e Postura, vou citar um aqui, um Paranapungá, uma Vila Piloto, às vezes não vai ter dois metros e meio de calçada. Então o que a gente tem que priorizar? O passeio público. Portanto, seja em frente a qualquer edifício, é necessário ter uma calçada segura, bonita e acessível dentro das regras de construção e manutenção, que são muito simples. Isso evita prejuízos à vida das pessoas, além de evitar uma multa no valor de R$ 1.261,04 ao proprietário. Isso, a regra de construção é bem simples, toda calçada tem que ter uma faixa de serviço, que é a primeira porção da calçada a partir da guia de sarjeta. Então o primeiro um metro de largura deve ser mantido livre, permeável, o que é o permeável? Sem um revestimento, um concreto, alguma coisa assim que vai impedir a água de chuva de infiltrar. Então tem que ser de uma forma que a água de chuva consiga infiltrar ali por aquela área. Então pode ficar tanto no solo, quanto pode ser aplicado uma brita, um pedrisco, qualquer tipo de material que permita que a água da chuva infiltre, ou pode ser gramado. E ali nessa faixa de serviços é onde vão ser instalados mobiliários, equipamentos e arborização. Então ali o morador vai plantar uma árvore, vai colocar a lixeira da sua casa, a prefeitura vai colocar uma placa de trânsito, se for o caso, vai ter o poste de energia. Então toda essa parte de mobiliário vai nessa primeira faixa de um metro. E a gente sempre orienta. A pessoa que não sabe como fazer, procura um profissional, seja de engenharia ou arquitetura, vá até o departamento de fiscalização de obras e postura e tira as dúvidas. Vai ser muito bem recebido lá pelos analistas, pelos fiscais. Então assim, para fazer certo, basta informação, que não é muito difícil de ser colhida.